Música 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 Bom, agora nós vamos ver o atorismo do posto de água aqui, aqui e aqui, vamos provar aqui a porta tem que ver aqui vale a pena ver tem atendido César, que foi ofertado à Universidade de Aix-en-Provence por dois americanos que o filho vendeu e depois eles compraram e deram isso para a Universidade de Aix-en-Provence tem todos os objetos dele dentro, tem colheres, garfos e também os cantos que ele pintou está realmente muito, muito interessante Música 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 Música